Por isso que é bom a gente entender, falar com quem entende. Maurício Bellinello, está na hora do mercado de commodities no ar, Davi. Maurício, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro, meu amigo. Fala, João. Muito boa tarde. Boa tarde a toda audiência do Tempo e Dinheiro. Sempre um prazer bater um papo com você, João. Pô, mas está frio aí? Está de bonezinho de novo? Está gelado, está 9 graus aqui, rapaz. Choveram desde ontem, que não para a chuva a noite inteira. Então vai chegar aqui, pelo amor de Deus. Está chegando. Então, aí nós tivemos... Você viu o quadro de como é que estão os preços das commodities que a Investing mostra para a gente. Bacana. Mas ontem muita gente ficou irritada com você porque você falou que o mercado da soja estava com água de salsicha, sem ensossa. O pessoal ficou, não, mas como? Está caindo. Porque o mercado foi, mas as cooperativas, a China não veio comprar, não entrou na especulação do USDA e os preços caíram. Hoje deu uma reagidinha. Qual é a sua leitura agora do momento, Maurício? Eu sigo dizendo o que eu falei ontem. Ontem o mercado estava parecendo água de salsicha e hoje eu confirmo a água de salsicha. Ou seja, do meu ponto de vista, João, quando eu vou lidar, por exemplo, com os meus clientes, falar que a soja está 13,20 ou 13,40 não muda nada na minha vida, na vida dos meus clientes, do agricultor. Importa quando eu entendo que a soja estava 13 e ela pode ir a 15, né? Porque aí eu estou falando de uma diferença realmente relevante. E ao mesmo tempo o inverso. Está 15 e pode voltar para 13? Opa! Temos que olhar para isso. Se a gente ficar olhando para cada micro variação da soja, achando que isso é grande coisa, o que acontece o dia que aparece uma variação muito grande? O cara infarta, entendeu? Então, esse é o ponto. Eu costumo lidar com muita tranquilidade com isso. Eu mostrei para você ontem o gráfico aqui. Ontem mudou e muda para lá e muda para cá. O preço em reais da soja por saca, maio do ano que vem, permanece em 154. Não mudou nada, absolutamente nada. Portanto, se não mudou nada, eu não posso me inflamar. Esse é o ponto. Eu tenho a obrigação, João, de como eu lido com dinheiro e dinheiro não aceita desaforo, eu não posso me inflamar com coisas muito pequenas. Esse é o ponto. Cara, o mercado subiu um, caiu um. O que muda para o agricultor? Nada. Seria muito sincero. O que muda? Quando mudar 15%, 12%, 20%, aí a gente está falando de dinheiro de verdade. Mas falar de 10 centavos para lá e para cá... Não, eu fico muito feliz de ouvir isso daí, porque a gente tem algumas ousadias aqui no Tempo e Dinheiro. Uma delas é botar o Maurício Bellinello no ar, porque ele é operador de mercado, ele é parte PRI, sim, só que ele não é parte PRI. É um sujeito ético que diz assim, olha, eu uso o dinheiro dos meus clientes, trabalho para os meus clientes. É muita responsabilidade. Além disso, ele põe o próprio dinheiro, que ele é operador de mercado. Então, assim, e como ele é ético, e sempre olhando os gráficos e botando a cara para quebrar, eu acho muito interessante a posição do Maurício Bellinello aqui no Tempo e Dinheiro, viu, professor? Muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Eu que agradeço, João. A gente não está aqui para enfeitar o pavão, esse é o ponto. Eu não preciso enfeitar o pavão. Eu não preciso ficar dizendo que alguma coisa que não é grande coisa parece grande coisa. Não é. Se ela não é, não é. Em compensação, quando for, e eu sou sempre dos primeiros a falar, será dito, pode ter certeza. É, e você sabe que eu tenho um lado político aqui, né? Eu sou Bolsonaro pelas reformas, etc. Estou Bolsonaro. Mas, assim, o meu olhar... Aliás, deixa eu perguntar isso primeiro para você. Qual é o seu olhar hoje em termos de commodities? Não só as agrícolas. Você está olhando ouro, petróleo, financeiro? O que está comandando hoje? A gente está no grupo de alunos, inclusive que você faz parte lá da Turma 5, a gente está meio olhando ouro e prata para cima. A gente montou operações bem grandes, inclusive, na minha opinião, relativamente grandes dentro do patrimônio, com ouro e prata para cima. Mas o cacau subindo muito forte faz dias já. Parece que vai ter uma super safra e ainda assim o preço está subindo. Olha que coisa interessante. É uma super safra de cacau e o preço não para de subir. Que coisa, né? Se fosse uma super safra era para cair, mas está subindo. Curioso, né? Como as coisas, às vezes, não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver. Quem manda nesse mercado é que diz o que vai acontecer. Mas, de forma geral, João, tirando aquilo que eu falei ontem, aveia e trigo realmente fortes, esses para valer mesmo, os outros permanecem ainda num regime de muita quietude, por assim dizer. Até porque o relatório do USDA de ontem não trouxe lá grandes novidades nesse sentido. A soja mesmo não veio nada de grande novidade por enquanto. Provavelmente, no próximo, quando a safra americana estiver realmente se aproximando da colheita, a gente tem informações um pouco melhores sobre a confirmação ou não da safra. Mas, sendo muito sincero, o mercado como um todo permanece muito água de salsicha, ainda que muitos queiram dizer que não. Muito bem. Aí o pessoal fica irritado com a gente, mas caramba, não pode ter opinião. Olha o Xandão aí, hein? O Xandão te pega, hein, Maurício? O Xandão pegou. Pô, está tudo bem, está tudo bem. Eu vou falar uma coisa que meu avô falava para mim. A pior coisa é querer ter opinião sobre aquilo que não precisa ter opinião. É. Agora, essa precisa. O Rubens Soriano, nosso amigo lá de São Vicente, aqui em São Paulo, um cara que está dentro do mercado, um homem que entende, está te elogiando. Maurício, você é muito ético e isso me agrada muito. Que beleza. E ele acrescenta... Presta atenção, Maurício. O IBC Brasil está em alta de 7% do semestre. É o PIB estimado. Então, nós estamos crescendo, hein, Maurício? Estamos, sim. É normal que isso aconteça, inclusive. É bom lembrar também, eu gosto de deixar claro, porque assim, meu papel aqui é sempre falar dos números, né? Sim. Como o IBC, que é o índice... É o índice... Que é prévio do PIB, né? Do PIB, desculpa. De inflação. É de inflação, não. É de PIB, está certo. De PIB, de PIB. É um índice prévio, né? Ele meio que sinaliza para onde o PIB vai sair, o PIB oficial, né? A base de comparação dele é muito ruim, porque ela é usada como comparação, se a gente pegar o dado de hoje, seria o dado de julho de 2020, que a COVID dá, né? O lockdown para todo lado. Então, o ano passado foi ruim. É verdade, é verdade. Então, é só para deixar... Mas, de novo, 7% é bom para caramba, né? Pergunte para a indústria perto da sua casa, para o comércio perto da sua casa, se ele não gosta. Qualquer um gosta. Mas é o que eu falei, nós ainda precisamos, na minha opinião, João, remar muito ainda. Mas é o que eu costumo lembrar, até como eu digo no meu curso, né? Mesmo a mais longa das caminhadas tem que começar com o primeiro passo, não é assim? Então é isso, só não pode parar, vamos em frente. Isso aí, essa é a frase. De preferência, remar para a frente e não para trás, como eles querem. Ah, ah, para a frente. Não. Rema a favor da maré. A maré está boa, vai com ela. Agora, professor Maurício, hoje, sexta-feira é aquele dia. Sextou para o Maurício Bellinello. Ele vai para o boteco. Sexta-feira, nove e meia da noite, no Botecão. Hoje é um boteco especial, João. Hoje faz um ano que eu fiz o primeiro boteco. Um ano, cara? Um ano. Ei, Maurício, olha eu aqui. Um ano bebendo na frente dos outros? Não, não. Bebendo faz muito mais que um ano, entendeu? Mas é no boteco faz um ano, só. No Boteco do Mal, lá no meu Instagram, João. Arroba Maurício Bellinello. Pois é, está no ar. Hoje, além da brincadeira do um ano, eu vou falar sobre um tema muito legal. Porque semana passada eu falei como é que eu faço para detectar quando uma crise está chegando. Crise no mercado financeiro. E hoje eu vou falar que mesmo nas crises ou quando elas estão chegando, sempre aparecem boas oportunidades. E como é que eu consigo, então, encontrar oportunidades mesmo quando tudo me indica que é hora de tomar cuidado? E é isso, um tema bastante legal. De graça para quem quiser. De grátis. Hoje eu quero ver um monte de gente para comemorar comigo o aniversário do boteco, João. De grátis. Assim, é bom também a gente explicar. Sempre assim, nós estamos tentando resgatar as pessoas que, como fez Platão, no mito das cavernas, olha a luz e tal. O conhecimento ilumina as pessoas. Então, o Maurício faz isso. Ilumina e liberta, João. Ilumina e liberta. Então, tem muita gente que acha que a soja tal, manda. Não, a soja é importante, alimenta a China, vários países, etc. Estou só arredondando. E alimenta o Brasil, porque dá grana, é o principal produto e tal. Mas a China é um detalhe no mundo chamado commodities, não é, professor? Então, de novo. Tem as commodities agrícolas, as energéticas, as metálicas. Em cima tem o tal do mercado financeiro, os homens do dinheiro grosso, que mandam nos de baixo. Então, assim, a soja, sim, dentro da porteira, chuva, não vai ter chuva, oferta e demanda, estoque, legal, isso é a base. Mas fora vem a grana, não é, professor? É. Tem um negócio que eu gosto de dizer, João, que o mercado sobrevive apesar das dificuldades. O que eu quero dizer com isso? Ah, deixa de chover, ninguém para de comer. Ah, deixa de ter energia, não vai ter uma mineradora parando de gerar minério de ferro para a Vale. O que eu quero dizer com isso? As pessoas criam, eu estou falando porque eu já estive nesse lugar mental em algum momento da minha vida, que as pessoas acham que por causa que está acontecendo uma crise, numa realidade que é minha, o mundo inteiro vai parar. Ninguém vai parar. Esse é o ponto. E detalhe, nem perto de você vão parar. Você acha que vão parar. E nesse sentido, que eu falei, ah, o café está subindo, tá? Teve geada em Minas Gerais, maior produtor do mundo, o mercado do café não vai parar por causa disso. O mercado segue. Esse é o ponto. Ah, mas a China. Ah, mas não sei o quê. Meu amigo, você tem duas possibilidades. Ou você entende que você é só um pedacinho desse tamanho. Ah, mas eu sou produtor em Mato Grosso de soja. Bom pra caramba. É um pedaço desse tamanho do mercado da soja. Ou seja, por mais que você seja grande, o maior entre os maiores ainda é pequeno perto do todo. Portanto, entenda esse papel que eu gosto de dizer de humildade, de você entender que o seu tamanho, por mais que você possa ser grande na sua região, o oceano é grande demais pra qualquer peixe. Logo, você tem que saber, ter que tomar conhecimento, saber todos os detalhes e tentar chegar antes. Essa é a palavra-chave que eu sempre uso aqui, né, Maurício? Quem sabe não faz a hora. Quem sabe faz antes da hora. Faz RED. Né? Né, RED? Faz RED. Você tá com preço bom, legal. Mas faça um seguro de preço, porque vai que o RED deu uma bufada, não é isso? É isso aí, João. Não tem, é o que eu falei, você não tem que prever o futuro, né? O que eu gosto de dizer é o seguinte, né, como eu gosto de lembrar. É muito fácil você comprar um produto por 10 e vender por 12. Cara, você comprou por 10 e deu tudo certo, pô, qualquer um fica rico assim, né? O problema é quando você compra por 10 e o mercado vai pra 9, entendeu? E é essa hora que você vai descobrir o quão bom você é. Porque vender com lucro, qualquer um vende, lidar com uma situação onde o seu preço começa a ficar não tão bom, é onde a gente vai descobrir se o cara realmente tem condições de estar aqui daqui 20 anos, que é o que a gente fala de proteção de preços. É você sobreviver apesar do que aconteça. Aconteça o que acontecer. Esse é o ponto, não importa o que vai acontecer. E você sabe que os nossos telespectadores aqui prestam uma grande atenção no que você fala. O Marinho Teixeira lá de Tambaracá, meu grande amigo. Nossa, faz umas costelas que você precisa ver, viu? Pá, no forno ali, o cara é bom disso. Ele tá dizendo assim que, poxa, o Maú é palmeirense, tá de toca verde. Não? A toca é cinza, eu não sei porque ele tá vendo verde, a toca é cinza, ó. Eita! E outra coisa, tem um detalhe, hein, ó. Eu não tenho time de futebol. Sabe qual é o time de futebol? O meu time de futebol? Minha família. Ah, pá, aí você fez medo. Aí você fez medo. Todo ser humano tem um time de futebol, não vê, não? Eu não tenho. Você não quer entregar. Você é Coritiba, você é Coritiba. É coxa. Você é coxa. Não, então, que nem Coritiba, viu? Hã? O meu vizinho é coxa aqui, eu não sou. Ah, e o Mauricinho, o que ele é? Ele não é nada. Ah, não. Aí agora, nota zero pro professor Maurício, não vê, não? Não vê, não. Maú. Mas eu vou, esse zero eu vou tomar com alegria. Isso aí eu vou tomar com alegria, entendeu? Tá bom. Maú, então hoje, Boteco do Maú, 9h30 da noite, no Instagram. Tem que entrar no Instagram. Bota lá, arroba Maurício Belinelo e se divirta, de grátis. Uma hora de conhecimento. Aprender um bocado, bater um papo, falar umas mentiras e se divertir numa sexta-feira à noite. Fico muito feliz, inclusive, pela gentileza do João de divulgar. É isso, arroba Maurício Belinelo, só ir lá, 9h30 da noite, bater um papo. Semana passada estavam 470 pessoas às 11h da noite comigo, João. Tá. O Vinícius Moraes falou que você é paranista. Paranista. É, fica certo, isso aí. Aí eu prefiro, aí tá melhor. É o Paraná Clube aqui. E o Luiz Fernando pedindo pra gente ler a frase dele. Luiz Fernando Alencar Barros, de Guaxupé, seu aluno. O conhecimento liberta. Como o Bob Jeff tem mais conhecimento que o Xandão, livre será o Bob. Tá bom, vamos libertar o Bob. Maú, grande abraço, parabéns pra você. Vamos em frente, meu garoto. Obrigado, João. Obrigado a todos nós. Parabéns pra todos nós. Parabéns pelos 40 mil inscritos no seu canal. 100 mil tá logo ali. Muito bom. E vamos em frente até o Boteco do Maú, 9h30 da noite hoje. Tchau, Maurício. Um abraço, João. Fique bem. E vamos em frente até o Boteco do Maú.